E a madeira! Cês gostam, é de madeira? Que isso, rapaz! Tá parecendo até Alex? Lá ele! Um, dois, três, um! Chegou a hora de estravasar, meu irmão! E aí? Vem cá que foi massa, toque digital, clube de capaça. Cadê a minha galera? Dorme no geral, sacudiu a praça. E aí? Abertura 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 Mais uma terra Abertura Abertura O que é isso? 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 O que é isso?